Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo números de duas pesquisas para a Prefeitura de Goiânia. Lá nós temos um cenário em que o Bolsonaro apoia um candidato e o Caiado, que é o governador do estado, apoia outro candidato. E o detalhe, o Bolsonaro parece que está um mau perdedor, percebendo que vai perder, está tentando chamar atenção, com polêmica, atacando o atual governador, que já foi seu aliado, enfim, muitos colocam o Caiado como um nome que poderia ser do bolsonarismo, mas baseado nas últimas declarações do Bolsonaro contra ele. E o Caiado está até ignorando, deixando para lá, levando numa boa e tal, mas o Bolsonaro não quer saber. Está partindo para cima do Caiado e eu acho que é até uma estratégia para tentar chamar atenção da população para ver qual é o candidato do ex-presidente. Então, vou trazer números de duas pesquisas, atualizar aqui sobre essa mais nova polêmica envolvendo Bolsonaro e Caiado, mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal? Dê uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, vai que não gosta, se joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui com a pesquisa Atlas Intel, que ouviu lá em Goiânia 1.204 eleitores entre os dias 8 e 13 de outubro. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Olha, e eu quero até fazer um apontamento aqui sobre a Atlas Intel. É um instituto que acertou muito em 2022, 2020 também foi bem. Ela faz levantamentos, pesquisas em outros países também andou. Quando a gente fala acertando, às vezes é que traz um número e fica dentro da margem de erro. Agora, para algumas capitais aí, ela errou e errou feio. Ela trouxe números realmente muito discrepantes. Então, assim, fica um alerta, porque muita gente apostava tudo na Atlas Intel. E aí eu falava de Paraná Pesquisa aqui no canal, e o pessoal falava, Ih, Paraná Pesquisa, como é que eu falava, é Instituto Bolsonarista. E aí a Paraná Pesquisa que já acertou muito em 2022 e me surpreendeu. Eu tenho que dar o braço a torcer. Antes, eu também tinha a suspeita. Mas a gente tem que olhar. Espera aí, acertou e errou. O data for em 2022, isso é uma vergonha. Agora, em 2024, nas principais capitais, ficou ali relativamente bem, digamos assim. Agora, a Atlas deixou de desejar. Mas vamos trazer aqui. Segundo ela, o Sandro Mabel, do União Brasil, candidato do Caiado, que também é do União Brasil, lidera com 41,4. O Fred Rodrigues, que é do PL, do Bolsonaro, 45,3. Então, por pouco, eles não estão empatados tecnicamente. A vantagem aqui é de 6,1. E por conta da margem disso é de 3 pontos, para mais ou para menos, não podemos falar que estão empatados aqui. Branco e nulo, 1,8. Indecisos, 1,5. Aqui, vai ainda dizer, os eleitores foram questionados sobre a imagem dos candidatos. Para 43%, o Fred Rodrigues tem imagem positiva, 35, imagem negativa. O Sandro Mabel, 39 positiva, 33 negativa. Então, aqui está mais ou menos a mesma coisa. A gestão do atual prefeito, vejam só que tragédia. O atual prefeito é o Rogério Cruz, do Solidariedade. Ele é reprovado por 91% dos eleitores. E 6% apenas aprovam o atual prefeito. Meu Deus do céu, que situação. E detalhe, ele tentou a reeleição, terminou com 3,14% das intenções de voto. O Caiado, olha a diferença. O Caiado é aprovado por 70% dos entrevistados. E 23% reprovam o governador. O Caiado hoje, pessoal, e aqui não é uma questão do que você acha, se gosta, não gosta. Vamos avaliar números. De vez em quando, alguns institutos fazem levantamentos. dos governadores mais bem avaliados. E o Caiado tem liderado as últimas pesquisas lá. Então, ah, mas o Estado é pequeno. Mas tem outros também que são pequenos. E nem por isso os governadores estão sendo bem avaliados. Então, o Caiado tem uma taxa de aprovação altíssima. Por isso que ele acaba empolgando com a ideia de tentar disputar a presidência em 2026. Mas é claro que vai depender de costura política, do União Brasil, se vai conseguir apoio de outros partidos, se não vai. Tem muita coisa para acontecer daqui até lá. Mas o Caiado fala abertamente que quer disputar a presidência. O Lula, o governo Lula lá em Goiânia, é aprovado por 32% e reprovado por 58%. 10% não souberam opinar. Vamos trazer agora aqui dados da pesquisa futura. Um outro instituto agora ouviu 800 pessoas entre os dias 9 e 10 de outubro. Então, a margem de erro de 3,5 pontos. E aqui a vantagem para o Sandro Mabel é maior. Para desespero do Bolsonaro, hein? Mabel, 52,1. Fred Rodrigues, 40,4. Ninguém branco e nulo, 3,5. Indecisos, 3,9. Então, a diferença aqui de quase 12 pontos para o Mabel, que lidera, então, em todos os institutos. Pessoal, aí alguém pode estar pensando assim, ah, Willian, mas por que o Bolsonaro está tão preocupado com Goiânia, já que o Caiado até pouco tempo era seu aliado? A questão é, pensando em 2026, independente se o Bolsonaro estiver com os seus direitos políticos devolvidos ou não, eu acho e torço para que ele continue inelegível, o Bolsonaro quer que as principais capitais, ou que as capitais tenham prefeituras, prefeitos, alinhados e aliados dele. E com o Caiado, querendo disputar a presidência da República e tendo um prefeito de Goiânia ser o aliado, seria um palanque muito importante para o Caiado. E ruim para o Bolsonaro. Então, para o Bolsonaro, é super importante eleger aliados seus no maior número de capitais possível. Então, por isso é que ele olha para Goiânia aqui e fala, peraí, não, aqui é um reduto que tem que ser meu, pensa ele. E aí está partindo para cima do Caiado e com ataques que é de muita cara de pau o Bolsonaro falar o que tem falado do Caiado. Vejam só o que diz essa matéria. Que o ex-presidente Bolsonaro esteve em Goiânia no dia 11, em um ato de campanha, aproveitou para atacar o governador. Diz que a presença dele tinha como objetivo reforçar o apoio ao candidato dele lá, que é o Fred Rodrigues. E aí ele diz o seguinte, União Brasil, aqui do chefe, do rosnador, tem ministério do PT. Quem está com o PT não tem moral para falar nada. Vamos lá, ô Bolsonaro. De fato, União Brasil tem três ministérios no governo Lula. União Brasil é um partido muito... Não é que a gente vai falar assim. Tem de tudo lá, né? Tem Sérgio Moro, por exemplo, que, enfim, não dá para suspeitar que o Sérgio Moro seja governista. Sérgio Moro dispensa apresentações. Todo mundo aqui sabe, e eu já disse várias vezes, por mim, Sérgio Moro estaria pagando pelos seus, vamos chamar de supostos crimes, na cadeia e não sendo senador. Mas tem lá, então, tem o Juscelino Filho, que é o ministro das comunicações. Esse ministro já deu dor de cabeça para o Lula, é investigado, a Polícia Federal bateu na porta dele lá e continua ministro. É impressionante a lealdade do Lula com esse tal do Juscelino Filho. Aí tem outros ministros realmente lá que fazem parte do quadro ministerial do governo Lula. Mas é um partido, então, que precisa até considerar, quando você pega lá o engajamento de cada partido com as pautas do governo, União Brasil tem votado muito contra o governo. Por isso que muita gente pensa assim, peraí, mas não faz nem sentido. Lula continua dando três ministérios para o União Brasil, mas na hora de votar, a União Brasil não tem sido parceiro do governo. Então, faço aqui essa explicação. Agora, se o Bolsonaro acha que é problemaço ter cargos, alguém tem que avisar o Bolsonaro que o PL, partido dele, já tem gente no segundo escalão do governo Lula, no DENIT, um órgão que o Valdemar da Costa Neto sempre teve ali os seus dedos. Então, assim, e teve gente do PL também votando a favor do Acabouço Fiscal, reforma tributária e outras questões mais. Agora, nem por isso o Caiado é aliado do governo Lula. O Caiado, inclusive, rejeitou o apoio do PT. A candidata do PT, como é que é o nome dela aqui, fugiu, Adriana Acorsi, ficou em terceiro lugar. Por pouco ela não vai para o segundo turno. Ela ficou três pontos atrás do Mabel, que ficou em segundo. E vejam só, o Mabel agora lidera. E o Caiado não quis conversar com o PT em busca do apoio da Adriana. E, politicamente falando, eu acho que ele teve uma atitude correta. Porque é o seguinte, se ele vai atrás do PT, aí o eleitor que está com o Mabel, que é de direita, e que gosta do Caiado, fala, Ih, o Caiado foi atrás do PT, estou fora. E pularia para o Fred. Então, o Caiado não vai atrás do PT, porque ele entende que o eleitor do PT rejeita muito mais o bolsonarista do que o Sandro Mabel. E aí, então, o eleitor do PT tende, naturalmente, independente se a Adriana vai apoiar ou se não vai, tende a ir, na sua maioria, para o Mabel. Como está ainda. As pesquisas mostram. Tanto é que o Mabel passa. Ele ficou em segundo, mas agora aparece em primeiro. E com certa folga. Então, assim, foi uma estratégia do Caiado que, até esse momento, tem dado certo. Porque, repito, se ele vai atrás do PT, aí é que o Bolsonaro ia ficar pistola. Mas aqui, então, chamou o Caiado de rosnador. E disse mais. Alguém citou o nome de um governador aí. O Bolsonaro é tão covarde que ele nem cita o nome. Covarde. Aí eu não vou falar, porque ele vai ficar rosnando a noite toda aí. Mas ele prometeu não taxar o agro. Tão logo foi eleito, ele taxou o agro. Falta de hombridade, falta de honrar a própria palavra. Bom, não é o Bolsonaro a melhor pessoa para falar e honrar a palavra, né? Pensa num cidadão que já falou e desfalou e diz que não faria e fez. É muita cara de pau ele falar isso aqui. Agora, sobre taxar o agro, eu, na época, li sobre isso aqui. E, de fato, é uma taxa de 0,5% a 1,65% em produtos agropecuários. E o que acontece? Essa taxa, ela volta integralmente para o produtor rural. em melhorias de estrada e tal. Então, quando vai pôr na ponta do lápis, acaba que compensa, digamos assim. Alguém pode pensar, mas o ideal era que nem tivesse que cobrar. Pois é, mas muitos estados têm dificuldades nas finanças e não é uma questão, certamente, nenhum governante quer cobrar taxa nova. Às vezes faz isso porque, opa, vamos fazer isso aqui para ter mais caixa, já direciona aquela verba para aquela finalidade e, produtor rural, com o caminhão, menos tempo na rodovia, estragando menos, chegando mais rápido, então, no destino. Você consegue ter um ganho que supera essa taxa de 0,5 pontos aqui, 0,5%. Então, é realmente uma questão polêmica? Sim, mas, se for bem explicada e bem aplicada, a pessoa paga. A questão é quando você paga o imposto, não vê o retorno, não vê a sua aplicação e se sente lesada. Então, esse é o ponto. A gente tem que trazer essas questões. Agora, chama atenção, repita a cara de pau do Bolsonaro de acusar alguém de não honrar, de não cumprir a própria palavra. Pensa num cidadão que não tem moral alguma para falar isso. Pessoal, mas é isso então. A gente fica por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.